Bom, eu já fiz vídeo aqui do magnésio quelato, então se você tiver qualquer dúvida lembra de procurar Leandro Twin mais tema. E se você assistiu esse vídeo você viu que existe um magnésio ligado a um aminoácido e aí isso ajuda na absorção, na biodisponibilidade. O L- treonato passa o mesmo processo, logicamente por uma outra molécula, mas também se trata de melhorar a biodisponibilidade, que é o que? O quanto o seu corpo absorve. Leandro, você vai falar de dosagem? Vou, mas por que eu vou falar daqui a pouco? Porque eu quero que você entenda isso, porque imagina se você está consumindo um magnésio puro e um magnésio L-treonato, isso vai mudar a quantidade que você usa, porque um é mais bem aproveitado do que o outro. E eu sei do que o pessoal quer saber da dosagem, porque quando eu abro caixinha de perguntas no Instagram, a qual eu abro todo dia, arroba Leandro Twin se quiser me mandar uma dúvida, vocês querem saber como toma e se funciona. Funcionou, eu quero saber a dosagem, dane-se. Não é bem assim gente. Bom, o que é esse L-treonato? Ele é um metabólito, uma sobra da vitamina C, e esse metabólito é muito utilizado também para fazer essa proteção na molécula. E esse L-treonato, ele tem uns benefícios parecidos com o da vitamina C? Por exemplo, ser antioxidante, sim, continua tendo. Isso quer dizer que se eu consumo essa apresentação do magnésio, eu não preciso suplementar com vitamina C? Infelizmente não. Inclusive falei muito sobre esses alimentos ricos em vitamina C aqui no meu e-book de dieta inteligente, que não custa nem R$50, link na descrição. Mas vamos pensar o seguinte, beleza Leandrão, mas é para melhorar a absorção. E por que eu não uso o quelato então? Por que ele tem o L-treonato? Porque o L-treonato, ele consegue ter uma melhor absorção do magnésio dentro do cérebro. Olha que legal. Então se eu quero que mais magnésio chegue no meu cérebro, eu uso o L-treonato. Se eu quero que chegue mais geral, vamos supor que eu esteja com cãibra, a falta de magnésio causa cãibra. Eu posso usar o quelato. Agora, e se eu quero de repente dormir melhor o treonato? Vai ser mais interessante. Porque esse processo desse metabólico da vitamina C ajuda o magnésio a ultrapassar a barreira hematoencefálica de forma mais fácil. Então em termos de absorção, tanto o quelato quanto o treonato, quanto o de malato também, são todas bem parecidas, todas muito boas. Tudo depende do objetivo. Lembrando que todos os magnésios vão atuar em tudo. A gente está falando aqui de predominância, porque de repente você vai falar, pô Leandro, mas eu tomei o L-treonato e melhorou a minha cãibra. Então quer dizer que não foi para a cabeça? Não, ele foi para a cabeça, mas ele vai para o corpo inteiro. E quais são assim as aplicações então dessa apresentação? Com certeza qualidade do sono, então é recomendado você tomar antes de dormir, dar uma aliviada no estresse, pode ser utilizado juntamente no tratamento de depressão, ajuda no cansaço mental, ajuda, logicamente o contra, ajuda você a melhorar o seu foco, ajuda na memória, na cognição. Cognição é raciocínio, ajuda até mesmo a aliviar um pouco da enxaqueca. Porém, nós temos algumas indicações do magnésio, L-treonato, com uma melhor absorção pela manhã. Só que algumas pessoas às vezes tomam, ficam meio sonolenta, não se sente tão bem. Não é tão comum isso acontecer, depende da dosagem. Então você tomar antes de dormir, pelo menos que a gente tem ali de pesquisas, não é nenhum problema, mesmo que absorva um pouquinho menos, não vai ser relevante. E as dosagens? Mais ou menos entre trezentos a seiscentos miligramas, sendo que doses acima de trezentos miligramas, tem gente que relata algum desconforto gasto digestório, isso pode ser porque ele diminui um pouco a acidez do estômago, deixa a digestão mais lenta. Então se você sente isso, você pode dividir isso em duas vezes por dia, de repente ali seis horas da tarde, meia-noite, já é umas seis óleas, ele já é o suficiente para considerar separado, mas normalmente trezentos miligramas já dá conta. Leandro, eu posso tomar o quelato e o diolato, misturar? Pode, desde que o total não ultrapasse muito os quinhentos a mil miligramas, total aí do magnésio nessas apresentações que tem uma absorção melhor. Leandro, você não falou do cloreto de magnésio, boa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar a indicação deste vídeo aqui, dê uma conferida, tudo sobre o cloreto de magnésio.